Dando sequência, eu acho que sobre a linha de roda livre, aqui como ela funciona, acho que chegamos lá, certo? Só que tem uma coisa que fica assim na cabeça de todo mundo, rapaz, como é que pode? Vácuo? Não vácuo? Uma peça que fica girando o tempo todo? Então é o seguinte, esse retentor, como eu já tinha mencionado, ok? Essa aqui, ó, eu vou até botar a roda livre aqui um pouco de lado, para a gente tratar, tá bom? Aqui é o conjunto aqui de montagem, que prende o cubo de roda, tá bom? O cubo de roda já é aquele que vem com cinco prisioneiros, que já integraram o rolamento e ele entra na manga. Na parte lá de campo, lá, a gente vai mostrar. Esses quatro furos da porca, tá? É para a entrada de uma ferramenta especial. É uma porta, veja, que tem a rosca interna aqui, tá? Então, ela é especial para que consiga fazer esse aperto sem estragar essa parte externa, tá? Então, essa é uma porta extremamente bem preservada, eu até tenho uma nova aqui, não sei porque eu escolhi essa, mas enfim, vamos lá. Aqui tá muito bem preservada. Essa pista externa é o grande problema, porque a maioria do povo não tem, eu digo do povo, pessoal, vamos chamar de manutenção, não tem a ferramenta correta que entra com os quatro pinos aqui, ainda faz o travamento no cubo para conseguir soltar sem estragar os orifícios dos pinos e soltar a porca, tá? Sem causar grandes danos. Por que que essa porca é tão diferente, apesar da mesma rosca, a mesma roela de encosto, quer dizer, se a gente tem uma roela de encosto dessa na tráquer, gravitar a segunda geração, esquecem a terceira geração. Então, a família termina aqui no gravitar na segunda geração, linha track de 2000 até 2009 e no dimine a rosca é tudo, tudo igual, só que o sistema é totalmente diferente. Então, só falando do geral, depois em que entra no assunto de roda livre mecânica, tá bom? E aí a montagem final aqui rapidamente, só para que você entende, é essa roela, ela tem um motivo para ela ter essas duas cavas, e a trava que vai travar a pontinha do semieixo, que é a ponta do semieixo que vai entrar na escria aqui da roda livre, tá bom? Então, a roda livre aqui, isso aqui vai trabalhar sobre a ponta do semieixo, a ponta do semieixo tem que ficar estável, aí tem essa travinha que mantém ela estável, e aquela ponta da roda livre trabalha aqui para engatar, engatar ou desengatar, se ser um piromático. Voltando à história da porca, por que a porca é tão importante? Essa parte externa aqui, ela não pode sofrer nenhum tipo de dano, tá? Essa aqui é uma ousada, já está até meio desgastada, a gente vai utilizar uma porca nova, eu tenho ela aqui, mas enfim, e aqui, ela entra, ela vai ter uma interferência coerente nesse retentor. Olha que coisa de louco, você tem uma porca que está apertada, e uma roda que está girando, e garantir que isso vede o sistema pneumático, tanto que acopla e desacopla. Se eu criar a pressão negativa aqui, desacopla. Se eu criar a pressão negativa aqui, em relação à atmosférica, ele acopla o 4x4. Isso tudo vai ficar mais vácuo. Essa porquinha aqui já está tão, tão marcada, arriscadinha, que às vezes as pessoas não dão importância, não é só estragar a porca. O problema também tem que ver sempre a... Sai, sai. Aqui, ó, não são só marcas visuais aí para vocês, já tem uma marca de atrito, tá vendo? É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem vários lados, tem dois lados, né? Principais são os dois que fizeram essa marcação aqui, ó. A ponta de desgastar eles, tá bom? Essa borracha é tão bem projetada pelos japoneses, que consome o aço aqui, ao longo do tempo, e não se desgasta tanto. Apesar que essa roda-livre é uma roda-livre relativamente nova, essa porca é uma porca muito mais velha, não era o conjunto que estava trabalhando, não dá para a gente conversar sobre isso. A ideia aqui, o que que é? É mostrar a parte técnica do que tem que ser analisado. Então, essa pista aqui, ela tem que estar perfeitamente lisa. Eu vou até pegar uma outra porca nova que eu tenho aqui, para mostrar para vocês a diferença entre essa e a outra. Mas a importância dessa vedação, da preservação desse diâmetro externo, e a preservação desse retentor aqui, tá bom? Então, antes de montar tudo, tem que saber tudo direitinho. Tem que saber o nível de interferência. Posso dar números matemáticos? Posso. Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, porque eu não posso me responsabilizar por uma série de outras coisas aí, que às vezes passam batidas, tá? Por exemplo, uma utilização de uma ferramenta não adequada. Eu construí a minha mesmo. Você já ovaliza esse cilindro aqui da parte superior da porca. Isso já é um problema grande, 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 tá bom? Então, aqui não é ferramenta para aceitar talhadeira. Meteu talhadeira, dançou. Já começou errado. Cobrir rodas, ele está impecável. E uma série de outras coisas no leixo, que a gente vai tratar daqui em diante, tá bom? A ideia é qual que é? Eu explicar, a ideia base aqui é eu explicar, que uma vez colocado, eu vou colocar de novo, vou me lascar para tirar. pressão negativa em relação à atmosférica, desacoplo 4x4 pela parte externa. Pressão negativa pela parte interna da porca, acione 4x4. E aí sim, a gente vai chegar lá na parte de munhão, as bandeirinhas e tal. Para começar, a gente está fazendo somente a parte de ponta de eixo, tá bom? Olha só, não acontece o negócio? Eu vou só ver aqui o negócio. Perdão pessoal, nem tem a série ativada, não sei por que que diabos, eu devo ter falado alguma coisa que ativou ela. Mas enfim. Então aqui temos o kit básico e tal, e vamos lá para a parte de campo. Concluir a explicação básica da parte de manga, roda livre, porca, tá? Isso tudo é só um detalhe. Depois a gente vai chegar no resto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí